Galera, estamos aqui então no terceiro episódio de Sonho de Campeão. Pra quem não sabe, vou estar deixando aí a playlist pra vocês no izinho que tá aparecendo ali agora. E nós estamos com o Fuscão aqui tentando fazer alguma coisa acontecer. Fiz uma reforma aqui, até de um 370Z, infelizmente não consegui mostrar pra vocês. Mas a gente ganhou uns 2,5, uns 2.500 ali na reforma que a gente fez. E eu juntei 9 mil porque eu tenho certeza que esse motor não vai se montar com o restante que a gente tinha. A gente tinha 5 mil e pouquinho, então querendo ou não a gente fez ali quase... Nossa, a gente fez um dinheiro bom, mano. Então assim, vamos que vamos com esses 9 mil. Eu vou acabar de montar esse motor, então você que tá aí acompanhando a série sabe o que tá acontecendo. Já ajuda a gente, mano, deixando o likezinho aí, tá ligado? A mão não cai, eu tô ligado. Vamos colocar um filtro de óleo, vamos fazer uma montagem maneira nesse motor. Que eu tô doido querendo colocar esse 4 cilindros turbo ali funcionando, tá ligado? Vai ser um turbo diferenciado, vai ser um 4 cilindros. Não sei se ele vai dar conta do copo arrancadão, mas a ideia é essa, né mano? A ideia é a gente tentar fazer um carro campeão aí pra gente ganhar dinheiro. E tentar fazer carros ainda melhores e eu acho que vai dar certo. Vamos então aqui na montagem, partiu. Gente, eu tava querendo arrumar um jeito de colocar as peças mais mais do carro. Mas eu vou colocar as peças mais baratas que tem, por quê? Porque um pneu de arrancada vale uma nota, tá ligado? Então, eu vou botar o corpo de acelerador, vou tentar colocar as coisas mais tranquilinhas possíveis e depois a gente faz uma reforma nesse motor e coloca as coisas melhores pra gente ver como que vai ser o desempenho do Fusca também. Querendo ou não, já é um 4 cilindros turbo, então eu acho que vai ficar diferente, vai ser diferenciado. Vamos comprar um alternador aqui também. Eu tava pensando seriamente em fazer em time-lapse, mas eu conversando com vocês pra gente saber o que a gente vai fazer, qual vai ser o norte desse episódio, vai ser mais interessante. Tomara que a gente consiga montar o motor inteiro, porque ele já vai ter o motor quase 100%, tá ligado? Não é um Fusca comum, aquele Fusca é um Fusca baja, tá ligado? Então, ele é um Fusca meio que... Como é que se fala, Lorde? O Lorde tá aqui comendo a minha mente, né, Lorde? Manda um salve pra rapaziada. E o Lorde morreu, olha. É, não tá na minha mente mais não. Então, assim... Tá, Lorde? Tá aí? Salve. Salve. E o Lorde, o Baja é um Fusca de ralinho, não é isso? Literalmente. Literalmente, então assim, não é um Fusca comum, então... Se a gente arquear ele, tá ligado? Se a gente arquear ele, colocar um... Uma... Se a gente arquear ele, colocar um... Um motor 4 cilindros turbo ali e botar uns pneus de arrancada, eu acho que ele vai fazer. Porque ele já é mais leve que uma Fusca normal, porque ele não tem aquele tanto de peça sobressalente. Concorda comigo? Claro. Então, acho que vai dar bom, acho que vai ser interessante. Vamos botar esse tempo pra funcionar aqui, meu. Eu acho que as velas, dá pra eu botar as velinhas melhor, mas as velinhas melhor. Deixa eu ver aqui. Quanto de vela que eu vou gastar. Ah, 84 pontos só, não é? As velinhas bestas, velinhas básicas. Eu podia já ter mexido no pistão, mano. Eu podia já ter botado o pistão forjado. Porque... Nossa, pra eu desmontei esse motor todo, de novo. Pra botar pneu forjado. Pra botar pneu forjado, não. Pra botar pistão forjado, vai dar um trabalho, mano. Mas tá bom. O negócio é a gente mexer no motor e deixar o motor ok. Bacana. Vou comprar aqui as paradinhas. Deixar já tudo do jeito. Bomba de água. Acho que eu já comprei bomba de água, meu Deus. Ó lá, amendo o motor. Ah não, não tinha bomba de água comprado, não. Ó, eu já montei o motor quase inteiro. Tá faltando um turbo. Tá faltando o correio aqui. Vou botar o turbo só depois que eu encaixei ele lá. Eu nem sei se esse motor vai ficar bem encaixado, mano. Nem sei se ele vai funcionar. Eu tô montando assim, ó. Na puta que pariu, tá ligado? É isso aí. Se ele não funcionar, nós compra outra carroceria que funcione. Aqui, ó. Beleza. Tá. Vou botar um volante motor aqui também. Tem que ter embreagem. Pra aqui também. Tô colocando tudo normalzinho, rapaziada. Por quê? Eu tô com medo do dinheiro não dar. Pros pneus que esse bar já tem, eu acho que não vai funcionar. Eu tô pensando seriamente que a gente vai ter que abandonar o Fuscão. O pneu do bar já é muito grande, mano. A gente já é papo de dinheiro que eu não tenho, tá ligado? Mas vambora. Tá. Temos aqui pra mexer. Capinha de biela, quatro. Nós vamos colocar aqui também dois suportes. Eu acho que o apelo é dois suportes, não é três. Três suportes do garabrequim. Suportes do garabrequim. Aí. Vou colocar aqui. Eu achei interessante ser o Fusca, porque o Fusca é tração traseira, tá ligado? Então, querendo ou não, o carro vai... Mano, carro de arrancada, tração traseira, é o que? Ah, parceiro. Tá ligado? Então, essa é a minha ideia. Mas vamos que vamos. Aí, pô. Tacalhe um filtro de óleo aqui. Eu não sei se o filtro de óleo que tá aqui vai funcionar no filtro de óleo que eu tô querendo colocar. Mas... Fio de combustível. Eu acho que o fio de combustível... 90 pontos. 76, porque eu tenho desconto. Beleza. Motor montado, velho. Motor montado. Ah, moleque. Vamos tirar ele daqui e vamos colocar no Fuscão. Taca ali no Fuscão. Bora ver o que que pega. É esse aqui mesmo. Tá aí. Falta um turbo. Uma paradinha ou outra aqui. Vamos mexer na parte... Ética dele aqui, que ele tá todo amassado. Eu já vou gastar 500 reais em cima disso. Meu Deus. Mano, eu tenho 4.600 pra pneu. Infusível. A bateria dele tá ok. Tá. Esse motor ficou muito zoado. Tá. Vou comprar uma caixa de marcha. Pra esse carro sair bem, precisaria de uma caixa de marcha da boa, mano. Ah, eu tenho caixa de câmbio aqui, velho. Ó. Já é menos um gasto. Já é menos um gasto. Achei uma caixa de câmbio aqui. Será que é de algum carro de cliente, mano? Ou será que já tava aqui? Não sei. Não sei. Não se sabe. A caixa de câmbio apareceu aí, velho. Tá bom, hein. Ajuda do game, hein. Ajuda do game. Não é não? Eu ganhei a caixa de câmbio. Tá. Vou botar aqui uma saída aqui, ó. Ah, 220. Vou gastar. Tá bom, mano. Tá. Vou botar um turbo aqui, mano. Nossa senhora. 1.200 quanto turbo. O tubo bruto, velho. Meu Deus. Deixa eu ver quanto que é esse. 550. É, mano. É uma economia porca. É, mas é porque a gente tá precisando de todo o dinheiro necessário que tá ali. Tá. Vou botar os pneus que ele precisa. Eu acho que ele não precisa de uns pneus tão grandes assim, não. Nós vamos fazer um Frankenstein aqui, velho. Nós vamos fazer um Frankenstein, literalmente. É uma... Aí, botei um turbo aqui. Tá. Aí. Turbão tá popular e já tá... Tá ligado? Beleza. Eu preciso comprar pneus slick. Preciso comprar roda. O que eu vou fazer aqui, velho? Com 4 mil, mano. Tem uma bateria. Já tem bateria. Tá. Precisa de quê aqui agora? Pera aí. Vamos ver como é que tá esse fuzil aqui. Eu vou tentar restaurar esse aqui, mano. E olha aqui essa caixa de fuzil. Se for restaurada, vai ser um... Deus nos abençoa. Ó. Já gastei pouco. Já gastei só mais um tiquinho. Pronto. A caixa de fuzil é ok. Coloca essa caixa de fuzil. Temos alguns fuzíveis que eu comprei pra aquele outro carro lá. Que a gente não usou. Esse é o problema que a gente vai achando que... Ah, não gasta. Ah, não gasta. E quando eu penso que não... Pera aí. Eu botei um fuzil a menos. Eu botei esse fuzil aqui. Tá zoado. Deixa eu ver se é esse. 35%. Eu não vou botar um fuzil de 35%. Num carro que eu tô tentando montar pra arrancada. É perder potência à toa. Perder um... Perder coisinha à toa. Tá ligado? Beleza. E com o restante do dinheiro que tá ali, mano. Eu vou tentar fazer o impossível. Tá. Tanque de combustível. Não tenho tanque de combustível. 300 conto tanque de combustível. Meu Deus. Eu vou comprar a bomba logo aqui de uma vez. Ah, bomba de combustível. 120. Vai ser essa mesmo. Vou colocar aqui. Combo de combustível. Ok. Falta a gente colocar aqui o diferencial. Diferencial não. Os eixos. Comprar eixo. Conjunto diferencial. E com essa caixa de marcha zoada que a gente tá. A gente não consegue mexer em nada nesse carro. A gente não consegue mexer na relação. Tá. Agora, mano. Eu tenho 3.400. Pra mexer no motor. No motor não. Nos pneus. Tô mexendo nos pneus, velho. Pneus. Os pneus slick. Jesus toma conta que os pneus slick caro dá miséria. É, meu patrão. 1.500. Deixa eu ver qual que é o valor da traseira. 2.55. 70. 15. 2.55. Não tem dinheiro pra isso tudo. 70. Ai, já... Mano, é 3.000 só de pneu, viado. Ai, velho. Pai, para. Tá doendo. 13, mano. Eu vou botar o 13. Vai ter jeito, não. 13. Tá. 2 aro 13. Beleza. Vamos pra roda. A roda vai ser a mais barata que tiver, parceiro. 40 contas aqui, ó. 20. Aqui, ó. 20 contas. É, meu parceiro. Não tem muito o que fazer, não. 4 aro 13. 4 aro 13. Nós estamos fazendo o carro. Não é pra ficar bonito, não, mano. Meu Deus. Um pneuzinho pequenininho. Dobrou 425, mano. Eu tenho que ganhar alguma coisa no copo arrancadão. Senão eu tô ferrado, mano. Mas ferrado, ferradaço. Por que que eu botei só os pneus de trás e sling? Porque é o carro tração traseira. Então, acho que já resolve. Eu acho. Nossa, mano. Véi, eu acho que é o carro mais feio que eu já fiz na minha vida. Mas a gente precisa ir pro copo arrancadão. A gente precisa ser campeão do bagulho. Aí. Meu Deus, velho. O que que eu tô fazendo aqui, não? Nossa, mano. Olha o tamanho desses pneus, velho. Jesus, toma conta, mano. Tá horroroso. Vai. O que que tá faltando aqui, mano? Não botei terminal de direção. Aí. Aí. Não tá, Mike. Não tá aquelas coisas. Não tá. Vou botar aqui, mano. Filtro de óleo. Pendente. Ah, mano. Eu tenho que botar dois filtros de óleo no carro. Nossa, que carro filha da zunha, mano. Eu tenho que botar o outro filtro. Já vou gastar mais dinheiro. Será que se eu colocar o óleo daqui? Ei, mano. Eu fiz uma loucura nesse carro aqui. Deixa eu ver se pelo menos tá ligando. Não há óleo no motor, né, Mike? Aí. É isso aí que vai pra uma arrancada, mano. Tá arqueada. É o importante. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Dá pra tirar esse trem daqui? Dá. Isso. Vamos botar óleo nesse negócio aqui. Será que o óleo daqui vai pro óleo de lá? Não sei. Ou eu vou ter que botar óleo nos dois lugares. Vou puxar aqui a vareta. Vou puxar a vareta do lado de cá. Ó, tem óleo. Então tá beleza. Deixa eu puxar a vareta do lado de cá. Tem óleo também. Então tá suado. Só tô usando dois filtros. Por que? Eu não sei. Deixa eu ver como é que tá o motor do AP. Tá turbo, mano. O importante é que tá turbo. Vamos fazer um teste. Só pra eu... Não, pera aí. Antes da gente fazer um teste, vamos mexer no alinhamento do carro, né? Vamos dar uma alinhada. Porque tá tortão. Tortão, 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 tortão. Aí, ó. Beleza. Tá bom. Vou com esse fuscão lá mesmo. Vamos ver como é que tá esse fuscão. Bora lá. Tiro de arrasto. Fazer uma arrancada. Ele tá 56%. É... Valores potentes... Valores de potência desatualizados. Execute o dinamômetro. Hã. Odel. Tá mandando executar o dinamômetro. Ele só pode ir depois que passar no dinamômetro. Tá. Então vamos dar uma olhada. Dinamômetro não paga mesmo que nós... Tinha 110 cavalos, mano. Vamos ver quanto tem agora. Tem uma louca da Porsche gigante aqui. Vamos ver como é que vai ficar. 110 cavalos tinha, mano. Se tiver 200 agora já tá bom. 123, meu Deus, mano. Classe D, 191. A gente tem que ser campeão da D, mano. A gente tem que ser campeão da D. Essa é a ideia. Beleza. Tá bom. Foi no dinamômetro. Classe D. Tá. Não é um carro... Hum, mano. Mas já vale 21 mil. Tá bonitinho. Tá feio não. Tá. Mano do céu. Isso. Dirigir. Oi. Primeira coisa que eu vou fazer. Fazer testes. Eu quero fazer testes com ele. Pra gente ver como é que ele vai se sair. É. Tá, tá. Eu já peguei a mãe de puxar o... De ir com o bicho. Tá pegando 140, mano. Tá pegando 140? 140? Eu vou tentar ir mais um aqui. Só pra... Só pra desencarro de consciência. Do outro lado agora. Eu não tinha que esquentar os pneus desse carro, não. Joguei uma quartinha agora. Joguei uma quartinha. Quanto que ele fez agora? 13. Eu tinha feito 12. É, mano. E aí? Vamos? O campeonato... Então eu acho que eu nem tenho dinheiro suficiente, mano. Pra ir pro campeonato. Beleza. Vamos um contra um. Quarto de milha. Nossa senhora. Mas já pegar um V8 assim, mano? O cara é... Tá. Vamos ver se a gente dá conta. Tomara que eu ganhe alguma coisa aqui. Mas eu acho que não. Eu acho que aqui é um pratique com outro... Ali é um hot runner, mano. V8. Tá ligado? Mas tá. Vambora. Nossa. Não ganha, mano. Nossa, o carro sumiu na minha frente. Nossa, mano. Mano, o carro fez 9. Fiz 11. Cara, o carro sumiu muito na minha frente. Tá esquisito isso aqui. Classe E. Ele não pega classe E. 400. Eu não tenho essa grana. Eu tenho? Tinha essa grana? Mano. Eu não tenho dinheiro nenhum. Tô zerado. É o único... Dinheiro que eu tive. Eu entrei no campeonato. E eu já pego o quê? Nossa, eu pego um jaguar, viado. Tá de sacanagem. Peguei um jaguar. Tomara que esse jaguar seja manco. E a gente vai ficar por aqui. Nossa, mano. Não é possível, velho. Bora, Fuscão. Rombado. O que eu for falando? O jaguazinho tá andando demais, tá? Mano, acho que eu peguei um péssimo carro pra gente fazer. Não deu. Não deu certo. Tomamos pra dentro, velho. Você está saindo. Tenho dinheiro, mano. Não tenho mais como apostar, não. Tô sem dinheiro. Perdi. Já perdi. Perdemos dinheiro. Caramba, velho. É mais difícil do que eu pensava. A gente tentou montar, mano, um carro. Pá. E o carro toma na bunda. Estamos zerados. Literalmente. Não tem grana. Não existe gold. Money. Have gold. O que eu vou ter que fazer aqui? Vender esse carro, mano. R$21.450. É vender, mano. Deixa eu ver o que eu tenho de peça pra vender. Eu vou vender tudo que eu tenho aqui. Nossa, mano. Agora eu vi merda mesmo. Vender tudo. Ó, deu R$911,00. R$911,00 eu faço o que com isso aqui? Nada. Enfio na bunda. Será que se a gente colocar o restante das peças, Ele fica um pouco mais tunado? Não sei, velho. Vamos ter que descobrir agora. De lanternagem. Capô, tudo caro pra caramba. Colocar, vai. O capô. Para-brisa. Importante. O que mais que eu tenho que colocar? Coisa que, né? Que rebenta o carro aí. Ó, tá sem para-brisa o carro, mano. Às vezes com para-brisa aqui. Com capô. A coisa fica um pouco melhor. Tá ligado? Eu vou comprar os vidros tudo. Vamos comprar os vidros e as portas. Aqui, ó. Mais baratinha. Mais baratinha, Marco. Mais baratinha. Black trim aqui, ó. Black trim. A mais baratinha. Cadê os vidros? Vidro. Vidro. Traseiro. Cadê aqui os vidros da lateral? Aqui, ó. 55. Cadê o outro? 45. Não tem mais dinheiro, não. Vai ficar fortando um vidro. Para quem retrosou, o carro é de arrancada. Eu não sei por que eu estou colocando o restante. Vai que, né? Tá. Deixa eu botar no dinamômetro. Ele tinha 123. Do jeito que estava. Montamos literalmente um Frankenstein para tentar... Continua o 123, o centro e pouco, mano. Não vai mudar nada. Só deve estar agregado o valor nele, né? É, mano. Eu achei que se eu botasse um retrovisor... Alguma coisa assim do tipo... Ficou com 22 mil. O que eu vou fazer agora, rapaziada? O que eu vou fazer agora, do fundo do meu coração? Tirar uma foto dessa jossa aqui. E vocês deixam nos comentários o que a gente vai fazer com esse carro. Porque a gente botou um turbo. A gente tentou colocar. Colocamos pneu slick. Colocamos retrovisou. Colocamos... Retrovisou não. O carro está bem zoado, né, mano? Mas e aí? Deixe nos comentários. Eu acho que eu vou vender esse carro e tentar procurar outro, mano. É a vida. A face da terra é assim na vida. Quer dizer o quê? Deixe aí nos comentários o que a gente pode fazer. Beleza? Então tá bom, rapaziada. Eu vou ficando nessa nesse vídeo. Não sei o que fazer. Se a gente vende. Se a gente vai procurar outro carro. Porque querendo ou não. Não tenho mais dinheiro pra nada. Eu acho que eu vou ter que vender e ir atrás de outro carro. Né? Deixe aí nos comentários. Valeu!